Muito bem, galera do PodCalejados, sejam bem-vindos. Mais um episódio inédito aqui pra vocês. Nós estamos na nossa trilha, seguindo a nossa série sobre política municipal e o período eleitoral. Estamos entrevistando os candidatos da região e hoje eu tenho aqui do meu lado na bancada, meu querido Donaire. Donaire, e aí? E aí, professor? Mais uma entrevista aí. Agora a gente vai pra cidade de Itupéva, né? Entrevistamos o Mangini, que ele apresentou uma trajetória como prefeito ali, que, nossa, impressionante, né? E agora a gente vai entrevistar o Simar Poli e Dani. É isso aí. Não esquecendo que esse programa é ofertado pelo PL, o Partido Liberal da Região Metropolitana de Jundiaí, e também com o auxílio dos nossos apoiadores culturais, que é o Itupéva Agora, a Voz da Região, o PopTV e o Coisas de Itupéva. Se você puder, por gentileza, siga lá nas redes sociais, porque eles têm muita informação pra transmitir pra vocês. Bom, hoje nós temos aqui duas figuras ilustres que estão fazendo história e com certeza são nomes que vão timbrar e vão com certeza cravar na história um legado. E hoje muito nos prestigiam aqui. Hoje nós temos o Simar Poli e Dani da Vila São João. Então, sejam muito bem-vindos no Pódio Calejados. Obrigado. Obrigada, boa tarde. É isso aí. Então é o seguinte, nós vamos começar aqui com a Dani. A Dani vai se apresentar pra gente, vai contar um pouco da sua história, sua trajetória de vida. Ela é uma mulher que tem muitas histórias. É daquelas pessoas que quando você senta no sofá da casa, numa tarde pra ouvir, tira o lenço do bolso que você vai chorar, né? Exatamente. É isso aí. Ô Dani, seja bem-vinda, se apresenta aí pra gente. Obrigada, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. E vou contar um pouco da minha história. Eu vim pra Itupéva. Quando eu mudei pra Itupéva eu tinha sete anos. Meu pai era um motorista de caminhão. E com muita dificuldade, quando chegamos na Vila São João, a terceira moradora do bairro, era todo brejo naquele lugar, tá? E não tinha, não tinha, como que eu posso dizer? Infraestrutura. Não tinha água, não tinha luz. E com muita dificuldade a gente foi caminhando. Mudamos pra casa também, não tinha. Era, eu podia dizer que eram três, quatro cômodos, porém a gente morava em dois. E a gente, aterrando com terra, mudamos a terra. É uma história bem longa, né? E eu costumo dizer assim, que toda a minha trajetória, desde a infância, as minhas dificuldades, eu não levei pra parte emocional, de ficar murmurando, eu levei pra parte de construir, de me tornar mais forte. E meu pai, por ser caminhoneiro, meu pai tinha uma frustração de ter um filho homem. Naquela época ele falava assim, bom, a minha mãe não queria mais filhos, tinha eu já com oito anos e a minha irmã com cinco. E meu pai queria fazer um legado, e ele falou assim, mas minha filha, eu vou criar vocês como se fosse um menino, mas assim, eu amo vocês de paixão, mas eu era o braço direito e esquerdo deles. Comecei com o meu pai, abriu uma mercearia no bairro, porque a gente falava assim, morava na Vila São João, e costumava chamar Itoú. E qual era o ano, Dani, disso? 1982. 82. Então você estava ali na Vila São João desde quando ela não tem asfalto, nada? Nada, nada. Era triozinho, era brejo mesmo. Tanto é que os comerciantes da cidade, a elite da cidade, quando era tempo de chuva, com ela das rãs lá, meu pai e mais dois vizinhos caçavam a rã lá na madrugada para vender para o pessoal. E aí meu pai, todo mundo pedia, faz um barzinho, faz alguma coisa, porque é longe para Itoúpeva. Ninguém falava cento. Vila São João e falava Itoúpeva. O centro, nós falava assim, ah, quem vai para Itoúpeva hoje para trazer alguma coisa? Aí meu pai começou com a mercearia, aí nisso a gente começou a fornecer pão. Eu ia de bicicleta no centro da cidade, buscar saco de pão para vender na mercearia. O seu pai é o primeiro comércio, então, da Vila São João? Da Vila São João. Meu pai foi o primeiro. Uau, é muita tradição, né? Muita tradição. Foi parte da história dos pão. Sim, sim. E aí meu pai começou a ficar conhecido como negão da Vila São João, negão da Vila São João. Aí ele trabalhava para o Toninho Saio. Toninho Saio tinha uma transportadora. Meu pai fez a nossa casa. Ele viajava. Aí juntava papelão, vendia. Minha mãe sempre foi do lar. Minha mãe nunca foi de trabalhar. Naquela época, as mães cuidavam dos filhos. E meu pai que trabalhava. Quando meu pai abriu a mercearia, eu tinha nove anos. E eu fui para o balcão. Eu lembro que até hoje, eu ficava assim com a cabecinha no balcão. O cliente chegava. Cadê você? Eu estou aqui. Aí meu pai saía para fazer as compras, fazer as coisas. E eu ficava no balcão. Eu agradeço, sabe? Naquela época eu não entendia. Porque a gente vê as amigas, os vizinhos tendo um outro padrão de vida. E eu, se eu não ajudasse meu pai, minha mãe não tinha muita experiência. Minha mãe não gostava de comércio. E aí meu pai foi me ensinando. Foi o passado dos anos. Depois passou os três. Os clientes não queriam mais falar com meu pai. Quando eu ia acertar a cardeneta, que era na época de cardeneta, sabe? Os clientes tinham a cardeneta lá. E tomou muito calote no fiado ou não? Não, eu tinha medo do negão. Naquela época, o negão resolvia com uma olhada assim. Você está atrasado? Aí ele fazia assim com a mão. Tá, você está atrasado. Que dia que eu posso esperar? E olha lá, não tinha nada. Turma pagou, viu? Até hoje, né? Hoje ele é muito conhecido, né? Como Isaías do Som na cidade. Tanto é que muitas pessoas nem me conheciam. Quem é a Dani do São João? Aí começamos a falar, a divulgar a Dani, a filha do Isaías do Som, para me identificar. Mas a Vila São João, a gente tem história de enchentes. A gente tem história de como foi a primeira escola no bairro. E tudo foi se construindo. A gente tinha a associação de moradores de bairro. Tinha o seu Vanderlei. Tinha uma equipe, uma galera aí que cuidava. Depois eu não sei o que virou essa associação. Mas eu em si, a minha trajetória de infância para adolescência, eu estudava na escola do Manuel. Depois eu continuei estudando. Depois veio o Monsenhor, né? E o legado é esse, que a maioria da minha... Eu parece que eu já tinha uma vocação política. Eu sou muito fácil de comunicação. Eu crio amizade muito fácil. Eu sofro muito fácil com o problema das pessoas. E quando meu pai teve a dificuldade, se separou da minha mãe, eu comecei a ver isso como uma oportunidade de ser forte ao ponto de ajudar a minha mãe com a minha irmã. Mas quando, assim, na Vila São João, tem o Gilberto, tá? Tem o seu Gilberto lá, tem o compadre, tem o seu Toninho, o seu Toninho do Mercado, que morou lá há muito tempo. Tanto é que ele também foi vereador, foi história no nosso bairro. E tem muitas pessoas lá, que no caminhar, que a gente for começar a caminhar na rua, vai lembrar. Meu pai matava porco no final de semana. Eu tinha uma bicicletinha calói, e meu pai punha a sacolinha do lado, do vidão, assim, falava pra mim, eu ia fazer as entregas, sabe? Aí no bar, meu pai fazia caldo de mocotó, tinha torneio de bilhar, sabe? Torneio de truco. É que ela ia ficar bem gostosa, né? Que ela ia ficar bem gostosa. Aí depois a adolescência também, eu peguei numa adolescência, que a gente tinha os amigos, a gente não era de ir pra baile, os pais eram mais... Meu pai era muito aquele protetor, né? Então, se a gente puder ir numa festinha de aniversário da vizinha, ó, tá hora a volta, ele ficava sondando, mas a gente tinha uma amizade de pegar amigos que tocavam violão, sabe? Fazer fogueira na frente da casa, com fogo, tocando violão, comendo pipoca, assando batata na fogueira ali, ó. Qual escola você estudeu? Eu estudei no Manuel, né? O meu primário, e depois eu passei pro Monsenhor, que na época era Buriti. Você estudou na antiga EPG. Antiga EPG, isso. Tecando era tudo estadual. Sim. Aí tá, aí passou essa fase, eu cresci ali na Vila São João, me tornei mãe, casei, e o meu legado é lá. Vai fazer 41 anos agora, dia 7 de setembro, né? Tenho três filhos. Vinícius, de 29 anos, a Fernanda, de 21 anos, e a Manuela, de 13 anos. Vinícius é mecânico de diesel, encarregado de mecânico de diesel, uma transportadora. A Fernanda trabalha na Santec, uma empresa de óculos da cidade, começou como aprendiz, e tá lá até hoje. E a Manu é estudante. O legado que eu crio meus filhos é o seguinte, é falar a verdade sempre, mesmo que a mentira não vai ser, a mentira pode ser contada de uma forma que vai, a pessoa vai acreditar, não. Deixa a verdade doer, mas sempre fala a verdade. Esse é o legado que eu levei pra minha família. E não, e a causa também do meu filho, sempre falei pro meu filho, meu filho começou a trabalhar com 14 anos, a Fernanda também, e o legado é assim, se você quer uma coisa, você tem que trabalhar honestamente, ter caráter, idoneidade, e humildade, gente. Essa palavra eu bato muito, porque a gente não sabe do dia da manhã, a vida é uma roda gigante. Quando o meu filho começou, o Simar vai até lembrar, tinha o Wagner, o Wagner tinha uma oficina, acho que ainda tem a oficina. Não, o Vinícius comeu, o sonho do Vinícius, eu como mãe tinha, o sonho dele ser um, um TI, né? Nossa! Não sei pra isso. Fui um pouco, nossa, fez Senai, fez TI, ele monta e desmonta um computador como ninguém, até hoje. Mas aí o irmão, né, começou a ver caminhão, ah, meu avô foi caminhoneiro, meu padrasto caminhoneiro, e ele apaixonado, ele comprava aqueles caminhãozinhos de carreta, ele ficava lá desenhando, ficava rabiscar. Ah, mãe, meu sonho é ser mecânico. Falei, filho, e a senhora queria um sonho, falei, não, meu sonho é que você seja feliz, você se forme no melhor, no que você quer, pra você ter prazer em trabalhar, porque trabalhar não é fácil, se a gente fazer o que não gosta, toda mãe tem um sonho pro filho, mas eu sou daquela mãe que apoia o sonho dele. E aí ele começou com 14 anos lá no Wagner, aí depois de lá ele foi demandando pras empresas, aí começou a aceitar proposta, menino humilde, nunca deixou de... Ele sempre assim, ele punha uma meta, mãe, esse ano eu vou comprar meu carro, ele comprava. E muito amado, né, Dani? Muito amado. Por onde passa, né? O Vini, eles todo mundo falam Vini, ou Vini ou Risada, na cidade, todo mundo conhece. A Fer, a Fer também jogava vôlei, aí também queria triar essa carreira, mas infelizmente, pro padrão de vida que a gente tinha, eu não conseguia ir abancar ela, porque era treinos em outras cidades, ela não ia ter que deixar, e eu falei, filha, ou você segue um sonho de ser jogadora, ou você, nosso padrão de vida hoje, você teria que trabalhar pra seguir seu sonho. Aí ela foi pra biomedicina, ela gosta muito de estética, é uma moça vaidosa, trabalha numa empresa de óculos lá, e fica vendo os designs, as coisas lá, é muito interessada, e tá no terceiro semestre da biomedicina. A Manu tá no nono ano, né? E aí, com essa trajetória, gente, eu sempre tive, assim, as pessoas perguntam assim, como a Daniela surgiu do nada pra política? Eu nunca tive do nada. Eu sempre tive atrás dos bastidores. Apoiei muita gente. Não preciso dizer nomes, que eu não quero me gabar, em cima de ninguém, eu quero deixar aqui o meu legado, as pessoas que eu ajudei, se eu não tivesse hoje nessa posição, ajudaria de novo, porque eu sempre falei pros meus filhos, e falo, que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? E aí, as pessoas que eu apoiei, sempre falavam pra mim, assim, as pessoas que eu procurava pra ajudar, por que você não vem da linha de frente? Ah, não, gente, isso não é pra mim, tenho meus filhos pequenos, eu quero criar meus filhos, ter uma certa idade, trabalhava em empresas, a política toma muito tempo, na época, meus filhos pequenos, né, o pai era caminhoneiro, era carreteiro, e alguém tinha que ficar com os filhos, e aí eu trabalhei em várias empresas em Tupéu, de administrativo, fiz formação de departamento pessoal, RH, agora eu tô terminando gestão pública, e eu tenho um legado, eu tenho uma vasta experiência, porque quando eu fiz o departamento pessoal e RH, eu me identifiquei, porque eu trabalhei numa empresa por quatro anos e foi a empresa que me proporcionou esses cursos, e eu me identifiquei, porque eu consigo, eu tenho aquela parte da compaixão. Humana. Sabe ser humana dentro do aspecto profissional. Sim, sim, e quando eles criaram esse departamento na empresa, eram 160 funcionários, e quando eu entrei nessa empresa, eu entrei pra ser auxiliar, e o dono falou assim, aí a empresa foi se destacando, foi aumentando, aí ele chegou na moça do RH e falou assim, essa menina leva a gente pra tomar conta do departamento. As pessoas lá dentro tem muito carisma com ela, porque assim, chegava uma pessoa lá na sala, aí a pessoa, mãe de família, ai Daniel, eu já não tô num bom dia, tá, que máquina você tá trabalhando? Vamos lá, conversa com o seu encarregado, ele põe você em outro setor. Então, eu fui criando uma amizade com os funcionários, da qual eles se adaptavam da melhor forma e davam o melhor rendimento. E com isso, os donos não eram de Tupéu, era de fora, e resumindo, quando a empresa decretou falência, os donos não eram daqui, e a gente tava com o quê? Uns 60 funcionários, o dono chegou, porque era assim, sabe aquela época que tinha aquele negócio de mensagem ao vivo? Sim. Era meu aniversário, os funcionários mandavam aquela mensagem ao vivo, entregar bolo, entregar flores, essa empresa marcou muito a minha história no Tupéu. E aí, quando decretou falência, o dono chegou ali e falou assim, eu lembro até, Dani, você vai ter que subir lá no palanque, lá, falar com os funcionários que nós vamos trabalhar 30 dias, que esses 30 dias que vai entrar aqui, ninguém vai pôr dinheiro no banco, vai ser pra pagar a rescisão deles. Nossa, eu falei, se eu tô nem que responsabilidade, isso o senhor me some, eu moro aqui, vou continuar morando aqui, não, e eles acreditam e confiam em você, que você passa a sua com autoridade, propriedade, sobe lá e fala com eles. Aí até, eu conversei com os funcionários, a produção, nós era em 12 na administração, contando os gerentes todos, aí todos esses 12 da administração fomos tudo uma produção, produzi em 30 dias, que fazia mesas e cadeiras pra Casas Bahia, Magazine Luiza, né, e aí a gente foi tudo pra produção e nessa produção deu resultado, o dinheiro realmente, e quando eles foram embora, eu ainda fiquei administrando a conta bancária deles por um ano, conversando com eles e os funcionários que tiveram rescisão, tinha funcionária grávida, eu fiquei administrando e deu tudo certo. E depois daí, gente, aí eu passei pra área do comércio, porque eu comecei a ver que a área administrativa, eu não tinha como falar, meu negócio era falar e ajudar, eu conversava com os funcionários, tinha aquele, mas eu não conseguia estar de fora pra ajudar. Aí eu fui pra área da, fui pra dentista, aí eu fui pra odontologia, aí cheguei na odontologia, uma gerente lá que tinha uma empresa lá em Tupeva, me chamou pra entrevista pra ser recepção, falei, tá bom, eu nunca trabalhei, ela falou assim, eu preciso de uma pessoa pro comercial. Falei, olha, eu falo bem, eu gosto de conversar, mas esse negócio de câmera, esse negócio de ficar fazendo um videozinho não é comigo. Conversar, chamar o cliente, parar na rua, aí eu fiquei quatro anos nessa empresa, aí eu comecei como recepção, fiquei cinco meses, aí eles me passaram pra pré-atendente do comercial, daí do pré-atendente eu fui pra gerente comercial, fiquei quatro anos. E aí depois eu saí dessa empresa, trabalhei em outra, trabalhei em comércio, trabalhei no Magazine Luiza, trabalhei na Tem Total, nossa, já trabalhei em bastante emprego, e onde eu fui, rodei por Itupé, e onde eu passei, eu deixei um legado, se você chegar nos lugares, as pessoas falam, trabalhou, trabalhou comigo, e deixou o legado, porque eu não tinha medo de ensinar o que eu sabia, porque eu sempre, o melhor professor é aquele que ensina, e deixa a pessoa aprender pra liderar, a gente não pode ser egoísta ao ponto de querer só você saber, e eu não, e a minha humildade é assim, eu já tive fáceis de trabalhar também, passando roupa, doméstica, eu tive altos e baixos, mas eu nunca pediria dignidade, porque o que eu pensava, não é a minha, a minha postura social que vai pagar minhas contas, não é, e manter o meu caráter, meu caráter é vindo de um serviço limpo, dinheiro digno, e ser honesta, né, então, pode perguntar. E o desafio agora que você está sendo candidata, então, deixa eu contar essa parte, a vice-prefeita, conta pra gente com esse sentimento, porque foi assim, eu sou muito temente a Deus, tá, e eu tenho uma certa intimidade com o Espírito Santo, e é tão bonito, eu criei isso há uns quatro anos, e o que eu peço pra Deus, Deus me revela em sonho, até, 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 como que eu posso falar pra vocês? Até emociona, né, até emociona, porque tem coisas que o Espírito Santo mostra pra mim que passa um tempo e acontece, né, aí eu me preparei em 2020, quando veio a pandemia, eu já vendia os sapatos, né, eu vendia sapato e roupa, de 2020 a 2020, eu comecei, veio a pandemia, continuei, continuei vendendo as roupas e os sapatos, e eu comecei a ver de fora dos bastidores, os vereadores que eu apoiava, eu falava, puxa vida, eu sempre ajudei no social as pessoas, mas as pessoas falavam, e eu falava assim, eu ficava indignada que assim, vai, promete tanta coisa pra esse pessoal mais sofrido, aproveita da dignidade deles, da honestidade deles, e depois abandona, sabe, eu falava assim, eu sou sofrida, já passei fome, sabe, eu já morei numa casa que não tinha água, a luz, era vela, e eu falava assim, nossa, meu pai foi tão digno de criar gente e chegar a algum resultado, aí eu comecei a pedir pra Deus me preparar, porque eu não consigo, eu não consigo, eu não vivo religião, eu vivo Cristo, eu vivo a base da Bíblia, tá, estudei um pouco de teologia, já fui líder em vários grupos em igreja, líder em mulheres, já fui tesoureira, já fui secretária, então eu sei um pouco da hierarquia dessa parte, só que eu sempre levei pra vida o que realmente Deus pregava, o que realmente a Bíblia, não vivia ideologia pastoral, o valor, e não a doutrina, isso mesmo, eu não vivia a doutrina, e aí com isso eu comecei a criar intimidade com o Espírito Santo, e eu falei assim, ah, quer saber, acho que eu vou, tava trabalhando numa empresa, em 2020 comecei a pensar, acho que eu vou vir de vereadora, em 2024, aí comecei a fazer pesquisa com as amigas, sabe, brincadeira com as amigas, se você for vereadora, você vota em mim, demorou, já falei pro Sênega, você já deveria ter lá, nossa, você já tinha, aí quando começou aquela, aquela mulher que morreu lá, como que era, eu era fã dela, sim, a que foi atropelada, isso, aquela vereadora, não foi vereadora, é a vereadora, a Marielle, a Marielle, nossa, gente, eu segui aquela mulher, Marielle foi uma grande liderança, nossa, nossa, aquela mulher que falava com propriedade, eu sentia que ela fazia o que ela gostava, aí eu falei assim, olha, eu vou ser uma Marielle de Tupeva, comecei a pôr na cabeça, sabe, aí comecei a orar, aí eu peguei, fui atrás, aí eu lembro, eu tava num grupo em Tupeva, a gente até visitou o Simar pra campanha, né, suplementar, daí o Simar falou assim, não, eu não vou vir dessa vez, aí eu... que eu tive problemas pessoais, o grupo é um grupo maravilhoso, tá em Tupeva até hoje o grupo, só que eu tive meus problemas pessoais, eu não pude continuar no grupo, mas como eu tinha esse grande, tinha despertado em mim, esse desejo de ser vereadora, falei, vou procurar o Simar, aí o ano passado eu procurei ele, falei, o Simar, você vai vir de candidato a prefeito ano que vem? Ô Dani, vou sim, eu quero te apoiar, você lembra que eu tive aqui assim, assim, assado com aquele grupo, e eu falei, porque meu pai me criou assim, não tenho bigode, não sou homem, mas a palavra vale mais que um papel, falei, pô Simar, eu vou te apoiar, ah, certeza, falei, certeza, em 2023 eu procurei ele, aí quando foi janeiro, que daí eu fui lá, falei, não, eu vou vir mesmo com vereadora, procurei ele de novo, falei, beleza, você vai me apoiar, mas começa a caminhada, aí nisso, é, continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava, quando foi em fevereiro, eu pedi pra dona, falei, eu não vou continuar mais, que eu vou seguir essa parte aí da, de vereança, ela falou, ai Dani, eu te vejo muito, ainda eu lembro até hoje, ela falou assim, eu te vejo mais do que uma vereadora, a dona da empresa que eu trabalhava, ela é cristã, uma mulher muito usada de Deus, me ajudou muito na minha vida, e tive altos e baixos, ela sempre me ajudou, trabalhei na casa dela, depois fui trabalhar na empresa dela, e aí eu, aí o Simar, de repente, começou uma caminhada, de vereadora, um dia, aí eu falei pro Simar, eu quero vir pelo pé, era o mesmo partido que você está, aí nessa caminhada, outros candidatos, pré-candidatos vieram me procurar, e eu batia de frente, não, eu já dei minha palavra pro Simar, não, mas o Simar, isso, o Simar, hoje na política, a palavra é tudo, se você, sim, até tinha vezes que eu ia conversar com algumas pessoas, eu falei assim, estão fazendo pegadinha comigo, essa aí é pegadinha, essa conversa, esse cafezinho é pegadinha, gente, eu não vou mudar, eu sou o Simar, já fechei minha palavra com ele, ah, mas eu não quero oportunidade, eu não quero dinheiro, eu quero, eu quero pátria, eu quero amor, é isso que eu quero pra nossa cidade, que eu já vivi isso quando criança, eu vivi como adolescente, e hoje a gente vê que a nossa cidade está destruída, eu falo que Tupeva chora hoje, e a gente quer ver a Tupeva sorrir novamente. Insegura, essa cidade está uma insegurança enorme. Sim, sim, aí procurei o Simar, aí foi quando, de repente surgiu, o negócio do pele mulher. Eu falei, oh meu Deus, você é a liderança de novo, e uma vez, a uma passora na igreja falou pra mim assim, você tem índole de liderança, você vai longe, menina, porque por mais que eu não queira estar dentro do meu envolvimento, eu acabo me envolvendo, porque eu quero, eu tenho sede de ajudar as pessoas, aí fomos lá, o Tico, o Marcelo, entrevistou eu, conversou, tinha mais outras pessoas lá, depois eles me convidaram, você quer ser a presidente do pele mulher Tupeva? Eu falei assim, bora, o que precisa fazer? E nessa eu comecei a trabalhar aqui, aí eu comecei a estudar mais sobre a Michelle e Bolsonaro, se preparando, se preparando, aí eu comecei a seguir a página dela, ler muito, aí a Marielle até deixou uns legados, umas coisas, continuei lendo, estudando, fazendo, aí comecei a me envolver, até quando foi um dia, daí estava aquela confusão, se ia ou não ia o vice do Ocimar, um dia o Ocimar chegou em mim e falou assim, senta aqui, olha no meu olho, nossa gente, eu lembro como se fosse hoje. Até arrepia, né? Aí ele pegou e falou assim, Dani, cogita uma situação que você possa ser minha vice, você aceitaria? Eu pus a mão assim, eu? Sabe quando você pensa assim? Uma simples mulher, porque na política, quando você começa, eu, por eu aprender sempre a começar de baixo e subindo de degrauzinho, eu entendia que o quê? Quem já está lá, quem já tem destaque, nunca, eu até imaginava assim, nossa, vai por outras pessoas aí, eu até pensei, nossa, podia ser uma mulher, até tinha que ir falar assim, mas que não a Maria Helena? Não, a Maria Helena não gosta de política, né? Mas eu, tenho certeza, não tinha outra, não, é você mesmo. Aí eu falei, bora lá, porque eu tenho muito isso, né? Porque se Deus abre a porta, você tem que abraçar. Com certeza. Porque aquele, o verdadeiro cristão não tem medo do que vai acontecer com a vida dele, ele tem que ter que ter amor, né? Não perder a humildade, a dignidade e seguir em frente. Exatamente. Aí eu estou levando a burduada, estou levando, estou sendo caluniada, mas eu vejo pela outra fase, porque ninguém chuta cachorro morto. Com certeza. E a diferença está no quê? Hoje a gente vê, porque não é desmerecer ninguém, eu estou querendo que as pessoas entendam o quê? O negro ainda, o preto ainda é mal visto como líder, tá? A gente vê muita dificuldade, porque eu tenho uma amiga, tem três faculdades, gente, a mulher foi professora no estádio dela, e na cidade de Itupé, ela não conseguiu se colocar. Meu Deus. Tem um preconceito. O preconceito ainda existe. E parece que quando eu resolvi vir para esse mundo de vereança, gente, vocês não têm noção, tudo quanto é minhas amigas pretas, eu consegui encontrar com... Tanto é que eu saio na rua, às vezes o pessoal pode falar assim, nossa, foi combinado, porque está gravando um vídeo, aparece uma, vou abraçar, é preta. Não é o Cimar, não é o Cimar. Parece, gente, parece que está combinado, você vê o universo. Nós fomos gravar na Nova, desceu uma amiga do ônibus, preta. Nós fomos não sei aonde, a minha que estava lá na esquina, preta. Falei, gente, não é combinado, não. Eu estou em Itupé, mas veja bem, sou preta, com muito orgulho, tenho 48 anos, tá? E assim, o meu legado não tem diferença à mulher. A mulher, ela tem o direito de ir e vir aonde ela quiser, e eu estou num legado pela mulher, não pela preta. Porque nós, todas nós, somos mulheres. Temos duas pernas, dois braços, então o legado em Itupé é unirmos todas as mulheres, fazermos uma só e fazer um bom trabalho. Eu vejo como algo histórico nas cidades. Caso você, o Cimar, você sejam eleitos, você, como uma mulher negra, tá na frente do executivo, tá liderando, é algo que nunca aconteceu em Itupé, é inédito. Até na região. Você já chegou a ver? São poucas mulheres que podem estar na cabeça do executivo. Isso é o único. Sim. Então, daí eu falei assim, quer saber, ainda, quando ele me fez a proposta, conversei na minha casa, minha filha me apoia muito, meus filhos me apoiam muito, porque eles, até hoje, toda a decisão que é tomada, eu sento com meus filhos e falo, acontece isso, a mãe vai ter que fazer isso. Vai fazer bem pra senhora? Porque tudo que fazer bem pra senhora, vai fazer bem pra nós. E eu nunca menti por meus filhos, nós temos um diálogo muito aberto, sabe? Tanto na vida financeira, vida profissional, vida pessoal, eu sempre fui da verdade com meus filhos. Eu falo, por isso que certas coisas foram faladas agora, aconteceram agora, mas são coisas que, meus filhos já estavam alicerçados, meus filhos já saberam da verdade. E quem me ama de verdade, quem me conhece a Dani, que eu sou, vai me acompanhar, porque, né, a gente não tem que ficar dando detalhes da vida da gente, a gente tem que viver o dia a dia e mostrar pra pessoa o nosso caráter, a nossa idoneidade. E eu não vivo de holofotes, eu não vivo de fotinho, de nada no Facebook mostrando a minha vida. Eu sou o que eu sou e quero continuar sendo. A essência maior do que a performance, né? Exatamente. Professor, vamos falar de propostas? É. Mas antes, vamos ouvir o Ocimar também, que ele tá aqui. É. Ocimar, então esquecei. Você tá quietinho, eu canto aqui. Vocês falam pra mim falar, se não, eu não falo. Mas é importante. Não podendo esquecer que o Ocimar é uma figura mitológica em Itupéva. Faz parte. É, tanto porque o que você encontrar como monumento em Itupéva tem a digital desse homem. E, uma ressalva, metade da história da cidade tem a mão na administração pública desse homem. Então, vamos conhecê-lo, Ocimar. E aí, conta um pouquinho da sua história também. Conto, só falar, enquanto eu tô conversando com os eleitores na rua, a Dani tá abraçando a mulherada. Cadê a Dani? A travassando. Cadê a Dani? A Dani tá lá abraçando. Mas é ótimo. Eu acho que, no momento, quando nós decidimos, né, falar da Dani, porque eu sempre quis uma mulher, desde o começo. Tanto é, de toda... Certo? No começo vai se ajustando quem vai ser, quem não vai ser. Mas eu sempre falei pra minha esposa, pra Maria Helena. Se você pudesse, seria você. Certo? Mas, não poderia, não pode, politicamente não é legal, né? Aí vão falar, toda a família, agora posição, você sabe, vai tacar pedra. Mas eu sempre tive um olho em cima da Dani. Numa dessas reuniões que ela fez, com aquele grupo de amigas delas, né, que trabalhando, eu percebi que falei, nossa, tem algo diferente aqui, né? E sempre conversando com o pessoal, falando, tá errado esse vice, nós temos que trocar o vice, o vice tem que ser nessa linha, não nessa linha. a gente tem a pessoa, mas quem é? O Marcelo, aquela moça, tal, tal. Falei, é aquela moça, aquela moça, aquela moça. Aí, fui conversar com a Dani, olho no olho, falei, vamos pra batalha, vamos pra briga, a gente tem que, estamos amarrando aqui, né? E foi, estamos seguindo. E eu acho que o pleito, se nós merecermos isso, ele virá, né? Assim. Mas vamos falar um pouco do Ocimar. Fala um pouquinho. Ocimar Poli, eu sou nascido em Itupéva, nasci em 5 de dezembro de 1965, né? Você nasceu em um hospital ou partilho? Não, eu nasci num domingo pra não atrapalhar a serviço de ninguém, e nasci em casa. Em casa. Em casa, é, eu nasci em casa, nasci, olha, pra quem conhece lá a fábrica de queijo que tem lá em Itupéva, lá do lado da Hofer, do lado do Paisá, naquela casa, eu nasci naquela casa, a casa existe até hoje, aquela área era do meu avô, né? Eu nasci ali, nós ficamos ali até em 1968, quando o meu avô resolveu vender a propriedade, e aí, a família foi pra cada lado, cada um fazer as coisas dele. Eu era criança, né? E eu estudei Itupéva a minha vida toda, estudei no Manuel, minha primeira professora, professora Jandira Cardoso, que eu tinha o medo absurdo dela, mas pra mim foi a melhor professora que eu tive, tá? Porque ela era linha dura, certo? Todo mundo respeitava o professor, todo mundo entrava, qualquer pessoa dentro da sala, todo mundo ficava em pé, e não sentava enquanto a professora falava, pode se sentar, todo mundo se sentava. Então, existia um respeito muito grande pela figura do professor. Sim. Eu estudei na PUC em Campinas, minha faculdade, embora não terminei, ela é incompleta, certo? E fui vereador na cidade, mas falar um pouquinho mais, comecei a trabalhar desde os nove anos, meu primeiro emprego foi onde existe o parque da cidade hoje, existia uma olaria ali. Ali era uma olaria? Era uma olaria gigantesca ali. E pertencia a quem ali? A olaria? Ah, eu não lembro. Não lembro. Eram sempre áreas arrendadas, olarias, né? E meu pai comprou toda a estrutura da olaria, que ela foi a falência, meu pai comprou a estrutura pra montar granja. Então, o material era certo pra montar granja. Madeira, telha, e a função nossa, a molecada, era desmanchar os fornos que fazia, que queimava os tijolos, né? Então, ali começou. Então, eu trabalho desde novo, desde os nove anos. Sempre trabalhei com meu pai no comércio. Meu chefe, eu falo que era o chefe mais duro que existia, que é pai da gente, né? Trabalhei 21 anos, sou registrado desde os 14. Trabalhei 21 anos no comércio e no comércio que abriu as portas pra mim pra se destacar na política, né? A gente é da cidade, teve convite, o filho do senhor Dorival Raimundo Pitico foi na minha casa, eu até tava com a perna quebrada no jogo de futebol, ele falou assim, Marta, estamos fazendo um partido, aí você não quer entrar, sair candidato a vereador? Falei, ah, coloca meu nome aí, né? Colocou o nome, meu filho aí no partido, falei com meu pai, meu pai falou, você quer? Falei, eu quero, vamos, né? Falei, putz, fui eleito, eleito, o vereador mais jovem de Itupéu. Mais jovem, eu tinha 21 anos, 21 anos, 21 anos, em dezembro, assumi com 22, que eu faço aniversário, aí foi, fiz um mandato, fiz dois mandatos, saí candidato a vice-prefeito, né? Saí candidato a vice-prefeito, ganhei a eleição como vice-prefeito, junto com o senhor Dorival, foi um grande professor que eu tive, tenho um respeito muito grande por ele. Dorival é uma figura mitológica. também fez, são alguns prefeitos que modificou a história da cidade, né? E aí foi, fiz dois mandatos de vice, depois a prefeito. Fizemos dois mandatos, tivemos, assim, a proteção divina, muita coisa aconteceu no meu mandato, eu tive mais de 16 enchentes no bairro, inclusive no bairro, cada ano de mora, morava, ainda mora, e gente, é muito triste, mas a gente conseguiu erguer a cidade, fazer a cidade, tanto é que eu fiz 98 obras em 96 meses. Você colocou entre o pleno e o pleno desenvolvimento. Exatamente, nós arrumamos a cidade para que ela hoje fosse uma outra cidade. Sim. E não aconteceu isso, né? Porque eu entreguei uma cidade sem dívida, com dinheiro em caixa, certo? Veio uma gestão ruim, péssima, já deixou um legado de uma dívida do tamanho do orçamento, para uma outra gestão, aí entrou o prefeito, ficou sete anos, teve a eleição suplementar, e a cidade parou. Parou no tempo. Nós diminuímos em questão do bairro do Jacaré, Jundiaí. Eu vejo que Itupéva regrediu, né? Mas o bom de Itupéva é o seguinte, que todas aquelas indústrias, eu trouxe 127 indústrias para Itupéva. Mas como você conseguiu trazer tanta indústria para Itupéva? Eu tinha equipe de trabalho boa. Essa era a diferença. Uma coisa boa que tinha no seu governo era a isenção fiscal. Exatamente. Nós criamos um programa, na realidade nós readequamos um programa que o Dorival fez, chamava o Proind, que se dava um incentivo para as indústrias virem para a cidade, você devolvia uma parte do ICMS que ela ia gerar, a partir do momento que esse recurso viria novamente para Itupéva, redução de taxa, isenção de taxa, ou seja, é algo que atrai a empresa. Vamos para Itupéva, que lá tem. Então eu trouxe grandes empresas. E a última empresa que nós conseguimos formalizar ela na cidade, não inauguramos ela, mas nós formalizamos a vinda dela para a cidade, foi a Natura. Isso eu sempre conto em histórias, para muita gente, como é que aconteceu de vir a Natura. Eu sei que a Natura é uma empresa, é uma logística, certo? E a logística dela era em Jordanésia. E uma das indas para São Paulo, era o seu gropeiro, que era o diretor de indústria e comércio, eu falei para ele, vamos pela Anhanguera hoje, falei para o motorista, vamos pela Anhanguera, nós temos um adiantado, e eu vou mostrar. Falei, ainda brinquei com ele, vai ser a última tarefa que eu vou dar para o senhor. O senhor vai trazer essa empresa aqui, estava no meio de eucalipto lá, escrito lá Natura. Ele olhou para mim, é a última? Falei, é. Tá bom. Passou o tempo, passou uns cinco meses, mais ou menos, ele vai lá na minha sala, você pode descer, vir até aqui a sala de reunião, que é o gabinete, a sala de reunião do lado? Falei, sim, claro. Aí tá, esse aqui é fulano de tal, é dono da empresa Abresco, que constrói galpão industrial, já compraram a área, já vão começar a construir. Falei, bacana, né? Falei, ótimo, seja bem-vindo e tal. Aí ele falou, mas você esqueceu de perguntar que empresa que é? Aí, né, eu falei, qual empresa que eu peguei? Ele falou, é a Natura. Eu falei, aí, eu falei, poxa vida, né? Mas não é apenas, assim, o nome da empresa, a questão é o faturamento dela. Exato. Então, vou explicar para vocês. Eu trouxe algumas empresas gigantes para Itupéva. Mas as duas maiores, que geram, que são geradores de impostos, geradores de CMS e de IPI, que é o que traz o recurso para a cidade. Que é o que faz diferença não ver. Exatamente, exatamente. Quando eu estava de prefeito, antes de entrar aqui em Norbrense, o PIB de Itupéva era 1,4 bi. Certo? 1,4 bi, o PIB de Itupéva. Entrou aqui em Norbrense, só aqui em Norbrense, 1,5 bi, só ela. Dobrou. Com potência, né? Dobrou, né? 2,9 bi, é isso? É isso. É isso aí. Aí, a Natura veio. Quanto que é a Natura? Vocês têm ideia? Não, não tem. 3,5 bi, só a Natura. Só a Natura. Só a Natura. Quando eu deixei a prefeitura em final de 2012, 31 de dezembro de 2012, era um orçamento de 150 bilhões, certo? Com 52 mil habitantes. Hoje, 72 mil habitantes, aproximadamente, mas um orçamento de 660. Aí você para e pensa, mas espera um pouco lá. Tem um erro aí, né? Onde está esse erro? Onde está o buraco da coisa? É isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que tem algo de errado, que o dinheiro não está sendo bem empregado, onde devia ser, e quem sofre com isso é a comunidade, são as pessoas, e principalmente as pessoas mais carentes, que têm a dificuldade, porque o dinheiro público não é bem empregado. Não vamos falar de desvio de dinheiro, nada disso. É preciso saber empregar o dinheiro público. É fazer a economia como a gente faz na casa da gente. Mas voltando a falar lá do Ocimar. O Ocimar é casado com a doutora Marilena. Eu casei quando eu tinha 30 anos de idade. Tive duas filhas, a Laura, a Letícia, mais velha, e a Laura. A Letícia é formada em turismo e lazer, formada na USP. A Laura também é formada na USP, em biologia. Hoje ela faz mestrado e vai fazer doutorado. E sempre estudar em Itupeva. Você está entendendo? Sempre estudar em Itupeva. Então isso é um orgulho para a gente. E o que a gente quer criar? Minhas filhas tiveram uma oportunidade? Porque nós ralamos bastante. Com certeza. Todo mundo rala. Mas a gente tem que criar oportunidade dentro das escolas que tem alunos super dotados. Existem. Ele está ali na escola municipal, no ensino municipal, você sabe que o garoto, a menina, a garota tem potencial. É diferente dos demais. Exato. Você tem que abrir um espaço para eles e gerar uma oportunidade para todos, mas em especial também para esse. Porque se você não der a oportunidade para ele, a oportunidade ele está mostrando para você para você agarrar essa oportunidade. Ou seja, ele é a oportunidade de você fazer algo para ele. Sim. Certo? Então você tem que criar. E a ideia da gente na educação é criar novas matérias dentro da educação. Você é professor. Sim. Certo? São matérias cívicas que não se existem mais. É antes da ciência social. Exatamente. Educação financeira que você tem que fazer. Teologia você tem que fazer. Porque nós não estamos aqui à toa. Nós não saímos da pedra. Nós não saímos da pedra. Nós estamos aqui por um motivo tendo a gente estar aqui. E a gente tem que fazer a coisa ser diferente. Então o interesse nosso, meu, da Dani, eu vejo a vontade que a Dani tem, as dificuldades que todo mundo passou. Eu também passei dificuldade de criança. O dia que tinha calça não tinha camisa. O brinquedo para a gente era uma lata furada cheia de areia com arame para brincar na rua. E a gente era feliz. Carrinho de rolemã, estilingue. Estilingue no pescoço, caçacola de pedra, meu. E era feliz da vida. O cara que tinha o que chute no pé era o cara, meu. Certo? Quem tinha o que chute era o cara, né? Então a gente era chinelo, era descalço, tinha a ponta do dedo tudo esturricada, né? Para cima. Jogar uma linha de guia. Porque é, meu. E não ficava doente, né? Era jogo de taco na rua, era futebol. O Cerezo, vocês conhecem o Cerezinho da vila? Cerezo era... A gente brincava na mesma rua, junto, certo? E brigava também, né? A gente ficava com a minha, né? Cerezo, né? Mas é a vida da gente essa daí. Eu sou de Itupéva, sou por Itupéva, certo? Já fiz até a minha última residência em Itupéva, tá pronta lá, porque eu quero ser enterrado em Itupéva, tá? Ali nasceu a minha família. Os meus pais, como eu falei para vocês, eles são... Tinha o primário, certo? Meu pai teve chance, assim, na vida, uma oportunidade muito grande que foi dada para ele. Ele trabalhou na Sorocabana, certo? Minha mãe e minhas duas irmãs, exatamente, moraram no Varjão, certo? Muita gente não sabe disso, acho que a gente veio de bicho de ouro. Imagina, não viemos não. Quando iniciou, sua família morou lá. É, morava lá. O meu pai trabalhou na Sorocabana 11 meses sem receber salário para não perder os direitos. Então, ele fazia o horário dele de serviço, depois ia carpir alface para a japonesada lá no Varjão para poder comprar um pacote de arroz para tratar. Minha mãe e minhas duas irmãs, certo? Então, ninguém sabe dessas coisas, né? E ele, quando ele terminou lá, a empresa pagou, ela faliu a Sorocabana, ele pegou esse dinheiro, certo? Abriu uma oportunidade da cooperativa de Jundiaí, cooperativa agrícola, tinha uma loja do Peva, e chamou meu pai para trabalhar. Minha mãe fez meu pai trabalhar, meu pai não queria ir aí, minha mãe forçou para ele ir, não, vai lá, oportunidade, né? E mulher, às vezes, vê a oportunidade maior que o de homem, isso é verdade. Certo? E o que aconteceu? Meu pai começou a trabalhar com ele, a cooperativa falindo, Nivaldo Torresan, esse cara tem que erguer uma placa para ele, porque ele foi um pai para o meu pai. Ele falou, Miro, a cooperativa está falindo, não tem dinheiro para pagar você, mas você quer comprar loja? Meu pai, como que eu vou comprar loja? Vou comprar, como é que eu vou pagar? Vende o estoque. Com a venda do estoque, você paga a mercadoria. Olha que negócio bom. Ou seja, não tem uma concessionária de carro, sou empregado. O cara da concessionária fala, você quer comprar a concessionária? Eu vendo para você. Mas como eu vou te pagar? Os carros estão aí, você vende, paga, a concessionária é sua. Fizeram isso para o meu pai. Então, foi dada uma oportunidade para ele, que é difícil, tanto é que a gente tem o comércio lá até hoje. meu pai e os dois irmãos dele, que ficaram sócios do meu pai. Então, a gente trabalhou muito. E a gente guarda a cidade. É isso? Gosta. Então, esse é um pouco da história do Silvio. Já está no sangue do Silvio, que estou no comércio. Eu falo assim, onde que a gente vai hoje, tem amigos e tudo quanto é lado. A gente tem história para contar. Eu ainda vou escrever dois livros. Um eu vou publicar, o outro só, quando o meu falecimento, a ordem é public. Um livro posto. Certo. Porque a gente sabe de muita coisa, cara. Sim, aproveitando que a gente está na parte do comércio, conta para a gente a história do Sítio Sassafrais. Ah, o Sítio. Conta da onde começou. O Sítio, eu sempre gostei de Sítio. Meu pai tinha Sítio, mas sócio com os irmãos dele. E eu sempre gostei de Sítio. então começou a... Ah, vamos comprar um sítio, comprar um sítio, comprar um sítio. Vamos. Puta, eu achei um sítio, mas muito longe de Itapeva, 250 quilômetros. Eu vendi uma moto, uma pampa não, um saveirinho vermelho, certinho um lote de terra. Eu comprei 17 alqueire lá em Itapeva, sul de São Paulo. Uau. Até levei um amigo meu, ele falou, pô, andou 250 quilômetros para mudar uma letra da cidade? É verdade, né? Eu falei, né? Eu falei, é verdade. Então compramos o sítio lá, montamos o sítio, já faz 20, 22 anos que eu tenho a propriedade lá, a gente lá tem um gadinho de leite, e nesse espaço de tempo, em 2005, quando eu virei prefeito, o meu sogro se adoentou, e veio a falecer em novembro, e deixou, deixou uns espólios lá, uma área de terra, para mim, aqui ficou para minha esposa, 42 mil metros. O que nós vamos fazer com esse pedaço de terra? Ela só tocou com o deucalipto que tinha. Aí, destocamos o sítio, falei, vamos arrumar um sítio, vamos arrumar um sítio, para a gente ficar aqui final de semana. Aí, minha cunhada estava vendendo mais um pedacinho, nós compramos um pedacinho dela, um tio do lado estava vendendo mais um pedaço, e nós compramos, no fim, temos 100 mil metros quadrados lá de área. É onde nós fizemos o sítio, essa frase. Mas o sítio, em si, saiu sem querer a história do café da manhã. Porque a gente era assim, a gente tinha uma vida assim, um final de semana em Itapeva, um final de semana em Itapeva, a outra a gente ia para o litoral, o outro em Itapeva. Era assim, era uma beleza. Aí, apareceu esse sítio, e falamos, nós fizemos lá um salão, primeiro salão lá, com fogão a lenha, e chamamos tudo a família, vamos fazer um almoço aqui, para inaugurar o fogão a lenha. Aí lá, nós almoçando, aí começou a chegar vários carros. É restaurante, é restaurante, não é restaurante. Aquilo na cabeça, falei, puxa vida, vamos montar um negócio aqui. Mas não vou montar restaurante, almoço, mais um, isso aí começa cedo, e termina muito tarde, a gente já não trabalha para caramba, vai trabalhar sábado e domingo também. Vamos montar um café da manhã, fechado. Rapaz, começamos, começamos no primeiro café da manhã, a gente fazia, a Marilina fazia os pães em casa, tinha meia dúzia de mesa, lá uma mesa no meio com coisa, a jarrinha de suco, sete pessoas, sete pessoas, o primeiro café. Eu tenho um livrinho até hoje lá, quanto vendia. foi sete, foi dobrando, quatorze, quarenta, cinquenta, tal, duzentas, trezentas, mas batemos a mil e cem pessoas, chegamos a atender. Nossa. Num dia. E um dia? É. Falei, meu pai do céu, e nós somos aumentando, e sempre aumentando, daquele jeito, sem parar. Deu um puxado aqui, fazer um puxado aqui, fazer outro puxado aqui, e vai amontando, não dá mais. Certo? As meninas eram pequenas, já ajudava a gente, a Letícia embarcou nessa, né? É trabalhoso, falo pra você, é muito trabalhoso. Hoje, já não tem mais o movimento que tinha antes, porque não é mais novidade um café da manhã no sítio. Muita gente abriu, eu concordo que tem que abrir, porque propriedades rurais pequenas não sobrevivem da agricultura, não sobrevivem, não conseguem. Eu plantei muito milho, nós chegamos a plantar até mais de trezentos hectares de milho, de lavoura, que é um investimento muito caro pra você colocar, e os riscos é absurdamente grande. Você tem o custo de plantar, aquele adubo, semente, óleo diesel, onde obra, maquinário, máquina que quebra, enfim, é uma loucura. E você nunca sabe quanto que você vai ganhar. Verdade. Certo? Você só vai ter, uma vez teve uma palestra do Sebrae dizendo de custeio, né? Eu discuto com o cara, não tem como você falar quanto é o custo de um saco de milho se você não colher algo de massaca. Exato. Porque você tem que saber quanto você colheu. Não, mas é diferente de fábrica. Exato. Indústria, você tem a matéria-prima ali, você formou o seu produto, você tem ali o custo. Exato. Na lavoura, não. Eu planto, eu espero sete meses, certo? Tenho que torcer pra chover, tenho que torcer pra praga não atacar tanto, tenho que torcer pra produção ser ótima e tenho que torcer pro preço ser bom na venda. Mas nunca casa. Certo? Quando o preço tá bom, não tem milho. Quando o preço tá ruim, tem um monte de milho no mercado. É um monte de fatores, né? Então, é muito difícil. Então, paramos. Se a gente só planta hoje pra abastecer o consumo nosso, das criações que tem, pra descer o gado de leite que eu tenho lá em Itapeva, ainda planta, mas não é mais pra venda. Não é Itapeva, não é Itapeva. Planta Itapeva. Aqui Itapeva planta pouquinho só pra ter ali. Mas Itapeva ainda planta. A primeira vez que eu vi o Ossimar depois da política, fui com o Luzinho lá no Sassafras, ele tava enfiado lá no buraco cavando. Olha que legal. Homem gosta da terra. Não, a gente é da terra, a gente gosta, né? A gente sabe o quanto sofre o homem do campo, né? Verdade. Que muitas vezes você é mal visto. Exatamente. Eu fui comprar um carro numa agência aqui em Jundiaí, que não vou citar o nome. Eu cheguei sempre do jeito que eu tava no sítio. Falei, eu preciso comprar uma condução, eu tenho que comprar uma condução pra mim trabalhar. Ninguém vinha me atender. Não vinha atender. Até eu falei, escuta, não tem ninguém pra me atender. Faz meia hora que eu tô aqui. Não, calma que vai vir. Vem um cidadão, veio um cidadão falar que carro o senhor quer. Ah, vamos descer ali embaixo e tem os carros que o senhor quer. Aí levou lá um monte de carro usado. Falei, mas eu não quero o carro. Nossa, aqui é difícil. É difícil. Você sabe disso quanto é difícil. É difícil pra todo mundo. Certo? As pessoas te verem pela forma que você tá e não pelas vestes, né? E tudo bem se você puder bem apresentar. Tudo bem, mas tem hora que você não dá. Pô, teu trabalho, eu tô fazendo um serviço, daqui a pouco eu tenho que trocar de roupa pra ir, eu tenho que voltar. Não, você vai do jeito que tá. E o homem do campo é assim. É aquilo, é fio de bigode, é palavra. Exato. Tô lá, tô lá e vou do jeito que eu tô. Certo? Aí eu falei, desculpa, você acha que a gente cometeu um engano? Eu falei, eu queria comprar um carro e eu não falei pra você que era um carro zero, você me apresentou um carro usado. Eu não quero, eu tô indo embora. Deixou ali. Certo? E falei pra ele que eu queria levar o carro naquele dia. Ele falou, mas impossível, tá? Eu fui numa outra agência. Tu pego. Parece assim, né? Deus fecha uma porta, uma abre duas. Entrei lá, dediquei, que era um do gerente, amigo meu que estudou comigo. Pô, se marcar isso aqui, falei, eu contei pra ele, você vai sair daí com o carro hoje. Sai com o carro naquele dia, falei, tá vendo? Então, é complicado essas coisas. Você ser humilhado, ixi, meu amigo. Conhecendo essa realidade, você pode também, Osmar, contribuir muito para com o homem do campo, né? Nós temos famílias que hoje ainda vivem e tem gente que não sabe que Tupeva ainda é uma grande produtora, né? E você pode contribuir sabendo dos dilemas, né? É, então, o que que acontece? Essa colocação sua vai começar a alinhar os pensamentos da gente. O que que você pode fazer pro pequeno e microprodutor rural hoje? você incentivar ele a ficar no campo, certo? A ficar no campo, fazer um cultivo com tecnologia hoje, irrigação, gotejamento, cultura de precisão que fala. Uhum. E você vai ter preço, tem mercado, certo? Tem mercado e você passa a ter um turismo disso, que hoje o nosso cliente de Tupeva, pro turismo, pro turismo rural, 90% é da Grande São Paulo. São pessoas que nunca viam um pé de mandioca, um pé de banana, não sabem, não conhecem. As crianças vêm no sítio e não sabem que bicho que é esse, se é uma vaca, se é um cavalo, se é galinho, se é pato, você tá entendendo? Muitos têm medo. Então, não é que ele fala assim, a gente tem que olhar por eles, né? E às vezes a gente acha que o caipira somos nós, nós somos o caipira do interior, né? que fala, eles são os caipira da capital. E eu sempre falo pros meus empregados, pros meus funcionários, jamais se alguém pedir algo que por mais ridículo que você ache, desdenha ou ria disso. Porque você vai chegar numa cidade, você vai entrar no elevador, os elevadores hoje não tem nem botão, você digita lá fora. Você vai ter um botão vermelho lá que tá escrito assim, premer para puxar parte. Você fica louco o que é esse botão, né? Exato. Muito bom. Certo? Então não desdenhe de ninguém enquanto você não conhece e não sabe. Esse dia foi um professor lá, eu posso falar que ele é um astrofísico e eu não sabia. Ele veio com os filhos, uma menina, e a menina pergunta e se pergunta aquele, ele não sabe responder, não sabia responder. Mas com mais idade do que eu. Aí conversando com ele, tá, falando tudo, ele abriu um jogo. Ele é professor da USP e física, ele é um astrofísico, ele trabalha, ele tem contato direto lá no, eu não sei se é na Suíça ou na Inglaterra, onde existe o, lá o, de partícula lá, como é que chama aquela máquina lá? Acelerador de partícula. E ele faz parte daquele grupo, então ele recebe informações de lá. O cara conseguiu descobrir uma partícula nova. Uau! Certo? É um brasileiro, aí não sei de quem vai sair. E o cara falou, então você vê que, por mais humilde que seja a pessoa mais simples, você não sabe quem é. É verdade. Outro que eu me admirava muito, eu tenho, assim, uma inspiração muito grande, o doutor Enéas. Quem que lembra do Enéas? Temos que falar, quem que é esse maluco, quem que é esse louco, né? Ele foi professor meu na PUC, o Enéas. Ele era formado em medicina, engenharia, física, matemática, letras, ele era formado em tudo que você puder imaginar. Um catatalzinho assim, certo de barba, e ele sempre falava, falar pra vocês, todos aqui, e vocês, ouvintes e leitores, não existe diferença entre o ser humano, entre um e outro. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser vermelho, certo? Não existe diferença. A grande diferença é a instrução que ele vai ter. Exato. Um astrofísico e um varredor de rua. Qual que é a diferença? A instrução. Certo? Essa é a instrução. É isso que a gente quer fazer, instruir, dar oportunidade, dar o passo, ensinar pra uma criança, desde o início, porque a gente vê hoje que a educação, ela abriu um leque que não chega pra lugar nenhum. Exato. Exato. Ela não capacita para o futuro. Se o aluno não tiver um incentivo, se tiver uma vontade própria de fazer, ele não chega a lugar nenhum. Exatamente. Certo? Não chega, porque... O que que é? Como é que é? Você tem vontade. Tem que ter vontade, e você tem que dar oportunidade. mas o aluno também, o futuro profissional, se ele não tiver vontade de fazer, não vai dar certo. Exato. Aí chega quando você dá uma oportunidade. Às vezes um não é uma oportunidade. Exato. E vou contar um fato pra vocês. Nós estávamos na prefeitura entregando a carteirinha da serviço militar, reservista militar, as carteirinhas lá. e terminou o evento, tudo lá, conversando com o outro, chegou uma moça, acho que ela tinha 18, 19 anos, não mais que isso, pediu um emprego pra mim. Ela falou, nem que seja pra varrer rua, prefeito, me dá um emprego, me dá um emprego, eu preciso trabalhar, tudo, eu olhei pra ela, eu falei assim, olha, eu não vou dar emprego, você vai estudar. Falei, vai estudar, você é nova, você vai estudar. Ela abaixou a cabeça, foi embora, foi pra dentro também. Passou-se os anos, eu saí da prefeitura, nunca mais a vi, tô num comércio lá em Itupéva, na merceria das Vinhas, lá do Toninho, tô lá conversando com ele, chega uma moça, me bate na costa. Ô, senhor Simar, posso falar com o senhor? Pode, claro. Você me conhece? Falei, desculpa, não me lembro, mas me ajuda, né? Me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar. Aí ela falou, você lembra aquele dia que nós estávamos lá em frente à prefeitura antiga, e eu pedi serviço pro senhor pra varrer rua e o senhor não me deu? Ela falou assim, eu falei, é, eu lembro, eu não te dei, né? Eu falei, nossa, vamos ver o que vai vir agora, né? Ela falou, eu queria te dar um abraço. Eu falei, mas por quê? Ela falou, naquele dia em diante, eu pus na minha cabeça que de fato eu tinha que estudar. Eu fui estudar, eu terminei o colégio, eu fiz faculdade, e hoje eu trabalho como administradora de empresas numa multinacional. Uau! Certo? Então, você fala assim, né? A oportunidade, ela está aí, você como gestor público, a oportunidade está aí para você empurrar para os demais pessoas. Você mudou a história dela. Exatamente. Aí eu pergunto para você, se tivesse dado um emprego para ela, falou, você vai enfrentar, você vai varrer rua. Ela estaria varrendo rua até hoje. Tinha se conformado com a equipe. Então, é, o não, às vezes o não te abre uma porta enorme. Exato. Conheço alguns alunos que não ia bem na escola, não ia bem, sabia que ele queria ser piloto de avião. isso lá e tu beba. Né? A Zeca Lapenda, o nome dele. E o professor dele falou assim para ele, você nunca vai ser piloto de avião, você não estuda. Despertou ele. Despertou, ah, não você? E um dia o pai dele encontrou, você acha que aquele professor falou que não ia ser piloto? Ela afirmou. Falei, ó, professor que fez ele ser piloto. Falou que ele nunca ia ser nada. Desafio. Desafio. Certo? Desafio. Então, um grande professor, né? Falou, você nunca vai ser. Pô, ah, peraí, avô, como não? Vamos conquistar. Gasolina de avião nele. É, foi um choque, né? Foi aquele, o cara acorda, né, meu? Olha aí, ó, é que nem aquele rapaz lá, menina bonita, quer namorar ele, e ele, aí chega um amigo dele, dá um puta tapa na olhinha dele, acorda, cara, olha o menino ali, né? Então, é o despertar da coisa que você cria, mas é isso aí. Que legal, muito legal, né? A história aqui sendo contada ao vivo, a cores, e por uma pessoa que conhece de fato Tupéva. Acho que a diferença que a gente vê no Ocimar e na Dani, né? É que é uma dupla que um pode preencher o outro, né? A Dani com a sua experiência de vida, né? Com um olhar mais sensível para as questões que vêm da vida dela, e o Ocimar com essa potência, né? Potência. Essa potência pública, eu costumo falar que o Ocimar ali é o gigante da infra. Ocimar é o gigante da infra. Rapaz, eu nunca vi um homem ter tanta obra, eu acho que o Ocimar pode fazer um catálogo e uma coisa. Quando eu fui ver as revistas que o Ocimar fazia, para as suas antigas candidaturas, Donário, você tinha que ver como o Ocimar tem um poder de unir a sociedade. as festas que ele fazia, as reuniões que havia em Itupéva, parece que o Itupéven se tinha prazer em estar ali. Então, assim, a gente também nesses dias, Nelcio Marge, a gente precisa de um líder conciliador. Exatamente. Um líder que reúna as pessoas, com as suas diferenças, faça elas dialogarem. E assim a sociedade e a democracia, ela vai se fortalecendo, o tecido social, ele vai cada vez mais sendo fibrado, e nós vamos tendo uma sociedade mais párea, mais justa, mais igualitária, o direito de isonomia, ele vai sendo posto, isso é excelente, né? Você vê hoje a situação da cidade de Itupéva, né, professor? Na questão da segurança. Essa briga que está tendo, atrapalha todos, porque, você vê, o prefeito não tem nenhuma atitude, né? Exato. Para ajudar a população em si. Exato. Roubos, assaltos, colocando arma na cabeça das pessoas, a bandidagem. Exato. Não tem nenhuma ação. Por quê? Porque o cara só está preocupado em brigar. E a gente precisa de um líder. O Ocimar vem mostrando isso, né? Bom, é isso. A gente está chegando nos momentos finais, e aí eu queria deixar um tempinho de cinco minutos para cada um, para vocês falarem sobre as propostas de vocês, sobre o que vocês desejam para o futuro. Então, assim, vamos começar pela Dani, e aí depois o Ocimar, e aí a gente encerra, né? Exatamente. A proposta, eu costumo ter alguma coisinha em comum com o Ocimar, porque tudo começa da educação, né? É que nem ele mesmo comentou a parte cívica. É na época que eu estudava, eu lembro, tinha uma vez na semana a gente ia no pátio da escola cantar o hino nacional, fazia a reverência, tudo certinho. E quando se chegava uma autoridade, que seja na nossa sala, nós se levantávamos, e só sentávamos, e o professor falava, pode sentar. Hoje cadê isso? Morreu, né, Dani? Morreu. O patriotismo não é importante. Patriotismo. E assim, a educação está ligada à saúde, porque se você tem uma boa educação, né, porque a educação é tudo, é escrever, falar, alimentação, exercício físico, tudo é um conjunto. Então, depois da educação, a gente pensa na saúde, porque eu lembro, na gestão, quando a maioria das pessoas, a gente fala assim, os nomes da cidade tinham convênio, mas o pessoal gostava de usar o hospital da cidade. Exato, tinha orgulho. Gostava, tinha orgulho, porque tinha referência ao hospital de Itupéva. Ah, não, vou lá, não preciso no convênio, o tratamento é igual, até às vezes melhor, né, e esse é o legado. Então, a gente começar de uma educação para a saúde, os mais vulneráveis também, tem bairros que a gente está visitando, vendo grandes profissionais, artesãs, sabe, não tem aquela cooperativa, vamos supor, aquela junção de chegar alguém lá, não, eu dou iniciativa, põe as mulheres para começar a trabalhar, e as mulheres ficam lá com a criança sentada na calçada, a mãe no tigrinho, e a criança ali brincando, por quê? Ela não tem uma perspectiva, né, ela quer começar, ela não sabe por onde, mas tem bairros lá em Itupéva que tem muita gente valiosa, é só saber usar. E uma coisa boa que você tem é a Secretaria da Mulher. Exatamente. E vai ser discutido por você. Eu estou estudando, estou buscando os caminhos, ainda quero, vou fazer uma visita numa secretaria em São Paulo, então eu estou vendo a agenda, porque eu quero ter a Secretaria da Mulher em Itupéva, que vocês não sabem os benefícios que ela traz, nem a mulher mesmo, nem as mulheres sabem. Exato. Isso é o único, né? Perfeito. E o senhor, Seu Simar? Vamos lá, né? A ideia nossa, acrescentando, né, o que a Dani falou, que ela deu um start na coisa, mas tudo, como ela falou, é educação. Você quer melhor saúde, você tem uma boa educação. Você quer mais segurança, você tem uma boa educação, porque o seu filho sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Certo? Então você tem a oportunidade de praticar esporte, você tem a oportunidade melhor de emprego, porque você tem educação. Então, é a base, mas tem os consertos, né? O problema são os consertos que nós temos que fazer. Hoje você fala assim, nossa, mas não é possível. Na sua época, a gente falar do hospital, era ótimo, o serviço era melhor, a gente quer que a coisa evolua, não torce para que seja ruim, mas vamos dar um pouco de atenção, né, sair do pedestal, sair do marketismo, né, falar mesmo assim, e vamos dar atenção para as pessoas, não tem? São, as cidades são as pessoas, uma cidade sem pessoas, para que tem a cidade, né? A gente vive as pessoas, junto com as pessoas. Então, saúde, temos que melhorar a saúde de Itupéva. Que jeito? Saúde para todos, igual para todo, para o jovem, para o adulto, para a mulher, principalmente a saúde da mulher, e para as pessoas idosas, né? Temos que ampliar o serviço do agente comunitário de saúde, porque tem muitas pessoas, hoje, a vida, a nossa vida útil, falar mesmo assim, a perspectiva de vida, ela aumentou muito. Então, tem muito idoso, idoso acabado em casa, idoso que precisa ser visto toda semana, visitado, e quem que vai fazer isso, né? São os agentes de saúde. O nosso hospital, ele tem, a parte física dele é ótima, o que precisa melhorar o corpo clínico do hospital, você tem uma recepção dentro, está humanizada, certo? Só o fato de você ouvir, conversar, falar com as pessoas, você já está praticamente ajudando ela, porque tem muita gente que precisa ser ouvida, né? Você sai na rua, prefeito, eu preciso falar com você, fala, fala, tudo bem, tudo bem, obrigado por você ter me ouvido. Pronto, está resolvido aquele problema, né? Então, tem que ter, eu falo para você, um afeto, com as pessoas, um carinho, e não é só na época da eleição, não, tá? É sempre, na época da eleição, se promete em tudo, e depois esquece, né? Eu vi, eu vi alguns prefeitos bater no peito, falar, aqui tem prefeito, falei, já começou errado, né? Já começou errado. Exato. Certo? Então, não é por aí, falando crítica aos demais que passaram, eu não faço crítica, cada um teve o seu tempo, e cada um leva na mente dele, o que ele fez. Se ele fez errado, ele vai carregar para o resto da vida dele. Na verdade, olha, eu sei de ponta a ponta, todos os prefeitos que passaram para a cidade, conheci todos eles, cada um teve o seu tempo, né? E viveu com eles também. E viveu com eles, então, é isso aí, vamos melhorar a cidade? Claro que vamos, mas a gente precisa do quê? Preciso de você, eleitor, preciso de vocês, jovens, para nos ajudar. Não é só, ah, eu fui prefeito, às vezes, ah, o Cimar já está ficando ultrapassado, nada disso. Nada disso. A gente precisa estar junto com todos, desde aquelas criançadinhas. Olha, o parque da cidade, certo? Quando nós fomos falar de fazer o parque da cidade, tinha uma pessoa que é loucura. Você morou lá, você mora lá naquele local, era um taboal que tinha lá, certo? E essa história do parque tem que ficar bem cravada pelo seguinte, tem um comentário muito maldoso, muito chato, que essas pessoas que fazem, esse comandante devia colocar a cara para falar, que nós desapropriamos o parque e não pagamos. Não houve desapropriação financeira do parque. Houve acordos e permutas. Eu regularizo a sua área, você fica com frente para a via pública, pavimentada, seus lotes organizados, tudo direitinho, e fizemos assim, e foi o que foi feito. O que acontece foi que um prefeito maldoso, no lançamento do IPTU, ele não desafetou a área que era da prefeitura. Ele lançou a parte toda. O proprietário da área entrou com uma ação contra a prefeitura, e por outro lado também não pagou o IPTU. Então existe uma cobrança, digamos assim, de uma indenização, por cobrar algo que não existe, que eu acho que isso é ridículo, e outra que ele está devendo IPTU, que nunca pagou nada. Então um erro, uma coisa errada lá atrás, gera um comentário. Então para vocês que falam que o prefeito de Itupéva fez o parque, pegou o que é dos outros e não pagou, mentira. Me mostre o número de processo que tem. Vamos sentar na mesa, vamos falar cara a cara, a gente conversa. Certo? Eu não tenho medo, ninguém porque pode falar o que quiser, não tem. Lembrando que o prefeito é o chefe do executivo e a lei de anistia fica sobre a mão dele. Exatamente. Essa dívida pode sumir a partir do momento que ele tenha conhecimento que isso existe. E tem outra coisa, viu? Tem outra coisa que a gente tem que deixar bem claro. Existem as omissões. Muita omissão na nossa cidade que está acontecendo. Perseguição política. Professor não pode falar, funcionário não pode falar nada desse candidato ou daquele, porque a gente é amigo de todo mundo lá de pé. Todo mundo conhece a gente. Você não vai falar de política? Quem que não fala de política? Verdade. Você não tem que estar amordaçado. Já chega as amordaças que a gente tem no judiciário. Agora vamos ser amordaçados por agente público municipal que não pode falar que aquele é meu amigo, eu gosto dele, vou votar nele. imediatamente e no outro dia você está jogado em outro lugar. O que é isso? Vamos acabar com isso daí. Exato. Certo? É isso que tem que acabar na cidade. Picuinha, mimimi. Certo? Quem tem tempo para fazer mimimi não venha para a gestão pública. Não serve. Não serve. Gestão pública é ação imediata. Vamos fazer isso? É equipe de trabalho, é equipe técnica, é gente que conheça a situação. Cada um no seu lugar. É isso. O nosso lema de trabalho é esse. Às vezes o povo fala, ah, Simar faz com punho de ferro. Se você não tiver punho de ferro, você tem o que? Luvinha de pelica na mão? Como que você administra? Certo? Não é com luva de pelica, não. Tem que ter pulso. Tem que ter pulso, tem que fazer as coisas. Eu enfrentei coisa. Quiseram me algemar numa ação dentro do Rio Ambiental. Falei, prende, pode prender, viu? E você lutou pelos moradores. Pelo direito das pessoas. Pela dignidade, nem direito, a dignidade das pessoas. Porque as pessoas falam assim, ó, pobre nunca tem nada. Quando dá um enchente, perde tudo. Por que ele perde? A dignidade. É verdade. Certo? Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E nós vamos pôr ordem na casa, se Deus quiser. E contamos com todos. Simar, na parte da segurança. Exatamente. Segurança é um dilema de escaso. Você vê, tem um bairro lá em Itupéva, numa semana, acho que entraram em cinco, seis casas. Bairro Primavera. Pequeno bairro. A população de lá se reuniu, chamou o prefeito. O prefeito, o que aconteceu? E eu soltei pra um. Falei, pergunta pro prefeito quantas viaturas ele tirou de circulação. Ele falou que não tirou nenhuma. Mentiu. Ele tirou seis. Então, pra que mentir? Então, fala pra você tirar tantas viaturas porque não tava dando conta, pagamento, tal, tudo. Mas vamos reforçar? Gente, eu fiz postos avançados da Guarda Municipal. Santa Elisa, Guacuri, Santa Fé, São João, Chave, certo? Monte Serrate. Nós temos postos avançados pras guardas estiverem lá. Eu tive a infelicidade de pegar um desarmamento, a lei do desarmamento. Eu não conseguia comprar arma pra esse pessoal. O corpo físico tá lá dos guardas e não tem equipamento pra colocar. Tudo bem, terminou o meu mandato, os postos avançados tão lá. Vai acontecer, né? Você torce pra que dêem continuidade. Imagina, desmancharam, depredaram. Então, é o descaso com a sociedade, o fato de segurança. Exato. Se você não tiver parceria com polícia militar, com a polícia civil e guarda municipal, tá cada um das costas pra um lado. Acontece o que tá acontecendo hoje, né? Exatamente. Crime em cima de crime, droga em cada esquina, roubo, furto dentro da prefeitura que não, ninguém quer colocar a mão, não sabe o que tá acontecendo. Certo? Vou denunciar o Ministério Público, teve roubo de pneu dentro da prefeitura e até agora não aconteceu nada. Verdade. Como? Como que pode? Olha a insegurança dentro de um prédio público. Encobrindo. Encobrindo as coisas. Então, isso aí que tá errado, tem que tomar jeito. E jeito a gente dá pra isso. tá bem? Obrigado pela oportunidade, tá? Desculpa que é a exaltação, mas eu acho que as coisas são assim. Exatamente. Certo? É, não é, não é e acabou. Gestão é assim. Mas é isso que a população quer ouvir de um líder, de um prefeito. É isso. Muito mimimi. Aí fala assim, mas você pode ser candidato? Se eu não pudesse, não estaria saído. Eles vão entrar com a ação contra a gente. Claro que vão, porque a ação hoje, você entra, não é quem entra tem que provar, é quem é acusado tem que se defender. Exatamente. Certo? Mas nós estamos preparados pra tudo, fio. Certo? Processo extinto, o cara quer cavar o quê? Vai trabalhar, né? Exatamente. Vai trabalhar. Mostra um desespero, né? Exatamente. É muita coisa errada que se passa lá dentro que vai vir à tona. Porque aí eu votando ser prefeito, vai ter ação de regresso. Essa história de prefeitura pagar caca que outros fez, não, você fez caca, não é que a prefeitura tem que pagar, quem vai pagar é você. Exato. Você tá ciente do que você tava fazendo. Exato. É o poder público que vai pagar? É o dinheiro do contribuinte que vai empurrá-lo porque pra sua vaidade, pra abastecer a sua vaidade, né? A sua peruquice da vida? Não, fio. Assim não é comigo não, fio. Exato. É certo. Separar o joio do trigo. Sorrisinho, tapa nas costas, não resolve os problemas da cidade. Imagina. Na minha opinião, é pulso firme igual o senhor tá falando e mostrando. Olha as obras paradas ali. Olha o descaso dos bairros. Mal feita. Além de tudo, mal feita. Não tem alinhamento, não tem simetria, não tem quem olhe. Certo? As medições, então, não confere as medições. Que isso? É. Que isso? É, choveu na Vila São João, né, esses dias, e virou uma barreira enorme. Olha aí, eu falo assim, ali não vamos dar nome. Os culpados sabem quem são. Errou e errou feio. Você vai fazer uma obra, você tira as defensas todas, achando que não vai chover, aquelas defensas estão lá pra não deixar água, partir pra rua e você tira todas, a obra vai fazer de um dia pra noite? Imagina, tá lá, tem quanto tempo de obra já? E aquilo foi pensado. nove meses, dez meses já de obra e a coisa não desmancha? E agora parece que também não tá andando mais, tá parado, literalmente. Não é só isso, você vai lá no pátio de manutenção da prefeitura, condução parada porque furou o pneu. Não tem, diz que não consegue, assim, não tem coordenação, não tem planejamento, não tem desenvolvimento. Quando falta material na licitação, não tem planejamento. É que nem no sítio, quebra o cabo da inchada, eu fico olhando pra inchada? É, não tem planejamento. Tá dando manchada? Acabou a tinta da caneta, sua caneta acabou a tinta, fica esperando outra caneta cair do céu. O que eu vejo é uma terceirização de culpa, não resolve o problema. A população quer que resolva o problema. dizia assim, foi nomeado esse secretário, não fui eu que nomeei, foi o vice. Olha, olha onde você chega. É transferência de culpa. É tristeza, viu? É difícil. Desculpa a exaltação, mas é realidade. O Simar, com certeza, entrando, o povo aprovando, com certeza ele vai fazer uma revolução e uma renovação na prefeitura de Itupé, né? Bom, você que esteve aqui com a gente, a gente agradece pela sua presença, foi muito bom aqui esse papo, obrigado, Simar, obrigado, Dani. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande estar com você, né, Dodô? Quer dar suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade, né, professor Malvez, você que me convidou aqui estar no Pod Calejados, é uma honra e ainda entrevistar o Ocimar Poli, que ele praticamente fez parte da história de Itupéva, a Dani, você vê que é uma mulher guerreira, de fibra, e é isso que Itupéva precisa, né, professor? Exato. Próxima vez a gente vai fazer um documentário aqui, vai ser mais extenso. Bom, não esqueça que esse programa, ele é ofertado pelo patrocínio cultural do Itupéva Agora, Coisas de Itupéva, A Voz da Região e o Pop TV. Muito obrigado pela sua participação no Pod Calejados, Deus abençoe vocês, valeu. Amém. Amém.